Com a experiência industrial na produção de alta tecnologia para adubação de pastagens, o Nelore Eringer não abre mão das inovações da DSM voltadas à suplementação e nutrição animal. Vamos agora conversar com o representante dessa parceira capixaba. E o Noticiário Tortuga está aqui no estande da DSM na Expo Zebu e nós vamos conversar agora com o Victor Miranda, do Nelore Eringer. Bem-vindo aqui ao nosso programa de hoje. Bom dia, tudo bem? Prazer em poder estar aqui com vocês. Tudo ótimo, o prazer é nosso recebê-lo aqui. E Victor, conta mais pra gente aí um pouco da história do Nelore Eringer, hoje sediado na Fazenda Paraíso, em Vila Velha, no Espírito Santo. Como que começou aí toda a história da família com a pecuária? Nós iniciamos no Nelore há mais de 20 anos atrás, né? A gente, como todo pecuarista tradicional, mais antigamente, criava o gado chamado peduro, né? A gente comprava dos vizinhos que tinham vaca leiteira e ia recriando. E o boi sempre acabava com 4, 5 anos, 6 anos para fazer acabamento no gado. Então, nós começamos a conhecer um pouco a raça Nelore e começamos a adquirir alguns exemplares. E fomos evoluindo. E hoje, nós estamos, graças a Deus, somos um dos 6 maiores vendedores de tour do Brasil. Me envolvi completamente na raça Nelore. E com isso, a gente precisa de parceiros de qualidade para tocar o negócio, né? Com certeza. A gente percebe hoje, o produtor precisa muito dessa paixão pela pecuária aí, para que, como diz o ditado, né? O olho do dono é que engorda o gado. Pois é, a gente tem que começar pelas pastagens, né? Eu acho que uma fazenda, para você ter um gado altamente exigente na parte nutricional, porque quanto mais você melhora a genética, mais exigente o animal fica, né? Então, você tem que tomar muito cuidado com a parte de sanidade, nutrição, realmente criar um ambiente para esse animal demonstrar o potencial racial que ele tem e genético, né? A gente cuida muito das pastagens. As pastagens nossas são 100% adubadas. Nós temos uma parceria muito grande com a tortuga, o Elton, o Wilton, o Humberto, o pessoal da tortuga lá do Espírito Santo nos atende assim. Eles não são só vendedores, são parceiros de fato, estão dentro da nossa fazenda 24 horas. A gente está sempre andando junto, olhando o que nós precisamos corrigir, tamanho de coxo, clipe, consumo, que é muito importante, né? Não é só dar o sal mineral de baixo, médio e alto consumo, os proteinados de alto consumo também. Você tem que ver que o seu animal está consumindo a quantidade necessária para poder realmente ficar nutrido, né? E ando diante também já dar proteinado de alto consumo se não tiver pastagem disponível para o animal também. Então, é uma troca muito grande. Eu acho que a empresa Tortuga tem feito uma parceria muito grande conosco e a gente tem tido sucesso. Gestão e manejo, então, estão presentes aí no Nelore Eringer todos os dias? Todos os dias. Todo dia corrigindo o rumo, todo dia acertando alguma coisa que não está saindo de acordo com o que deveria ser. Nós temos confinamento também, a gente prepara os nossos tourinhos também para o leilão, vendemos tourinho na fazenda, tem uma recria nossa que é muito importante, é fundamental. Não é só a gente cuida do bezerro, do dia que ele nasce até o dia que nós vendemos esse animal para o frigorífico ou para o cliente que está comprando um touro de qualidade. Falando um pouco agora sobre essa parte do uso de tecnologia, da nutrição e da genética, como foi o foco aqui dessa sua explanação, qual comparativo, Vitor, a gente pode fazer aí com os animais aí, Pedro, que você citou aí no início, que vinha ali no início da fazenda, para o resultado que vocês têm hoje, para a tipologia de animais que vocês têm hoje, com toda essa carga genética, com toda essa manutenção, com o manejo, com o uso de tecnologia na nutrição, qual comparativo a gente pode fazer? Basta dizer que nós ficamos em terceiro lugar em 2019, no circuito Neloide de qualidade, isso para nós é uma honra. Tratamos com a ração da tortuga, nosso parceiro é a tortuga, dentro da Paraíso. Temos ganhado no Espírito Santo, já virou obrigação, dever de casa, mas nacional realmente foi muito gratificante, estamos fazendo um trabalho bem feito, estamos todo dia ali na fazenda, na lida, é muito bom a gente ter um resultado desse. A gente sempre tenta vender o que há de melhor para o nosso cliente, dando total garantia e trazendo lucratividade para o nosso cliente, então confiança é tudo. E isso, todos esses resultados, em pouco mais de 20 anos só, para a pecuária que tem um ciclo aí bem longo, a gente pode dizer que é pouco tempo, né? Nelore hoje é Fórmula 1, né? Se der uma piscada, se já ficou para trás, então realmente a genética não brinca, ela acelera, todo ano melhora, os touros se modernizando a cada vez mais, você não pode errar no acasalamento, assessoria é tudo, informação é tudo, a gente tem que realmente andar, ver o que está dando certo e tentar propagar dentro do nosso plantel o que há de melhor. E com isso, a nutrição, ela é muito importante para que podemos realmente dar condição para esse animal, demonstrar o potencial genético. Quero te agradecer aqui pela sua participação no nosso programa de hoje, parabenizar vocês aí por todo esse trabalho aí no Nelore Erinja. Eu que quero agradecer vocês, porque vocês têm realmente funcionários dedicados, técnicos e dispostos a poder estar o dia a dia conosco na fazenda, nos ajudando a ter sucesso. Eu que agradeço a vocês. Música Música Legenda Adriana Zanotto